Tu iniciou uma campanha, né, que a gente vai mostrar aqui também, a campanha com um nome muito sugestivo e muito esperançoso. Pois não. Falta pouco pra Piracicaba voltar a sorrir. Um vídeo muito bacana que a gente recebeu. Vamos acompanhar, então, presta atenção, você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, e compartilhe. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de um terço da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuíremos as internações em UTI e diminuíremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose, e logo voltaremos à vida normal. Falta pouco. E aí E aí E aí Obrigado.